Música Minutino foi passear na terra dos dinossauros Para conhecer o Brontossauro O Brontossauro é um dinossauro muito, muito grande Chegando a medir até 40 metros de altura Ele tem um grande pescoço e com ele consegue enxergar tudo Ele tem um grande rabo que é como um chicote E ele gosta de ficar batendo ele na água Eita! Que banho você levou, Minutino! Ele adora comer as folhas das árvores e come muito Para poder alimentar seu grande corpo O Brontossauro é meio preguiçoso Ele derruba as árvores para comer as folhinhas Ao invés de se esticar até o topo dela Para fazer suas refeições Ele ajuda o Minutino a poder ver o sol se pondo na terra dos dinossauros Ele é muito animado E adora remexer o seu pescoção Por ser muito pesadão Com suas muitas toneladas O Brontossauro anda muito devagar Por isso, numa corrida contra ele O Minutino ganha tranquilamente Mesmo sendo grandão Seus dentes são bem pequeninos Mas no tamanho suficiente Para comer umas folhinhas O Brontossauro vive no Hemisfério Norte Entre a América do Norte e a Europa E estão preparados para dias e noites muito frias Ele é um dos dinossauros mais bonzinhos que existem E estão prontos para fazer uma nova amizade O Minutino gostou de brincar de escorregar no pescoção do Brontossauro Não é, Nino Dino? O Brontossauro gosta de viver nas florestas e lá se esconde Ou melhor, tenta se esconder Bom, já é hora de se despedir Não é, Nino Dino? Você ainda tem muitos dinossauros para conhecer Tchau, Brontossauro Nino Dino foi passear na terra dos dinossauros Para conhecer o Estegossauro O Estegossauro Nossa, de quem é essa super pegada, Nino Dino? Olha, é o Estegossauro Seu nome significa Lagarto coberto Ou Lagarto telhado Isso porque ele tem fileiras de grandes placas ósseas nas costas Ele parece um pavão Olha como ele anda engraçado, Nino Dino O Estegossauro caminha bem devagar Isso porque ele é grande e pesado Sua cabeça é pequena e estreita A sua cauda possui pontas E ele as usa para se defender Essa passou perto, hein, Nino Dino? O Estegossauro é herbívoro Ele se alimenta de plantas Que delícia essa sombrinha Para um almoço tranquilo Nossa, ele devorou toda a planta Nino Dino Agora que você está bem alimentado Vamos partir? Tem outros dinossauros para você conhecer Tchau, Estegossauro Nino Dino foi passear na terra dos dinossauros Para conhecer o Alossauro O Alossauro Nino Dino Você está achando que já conhece esse dinossauro, né? Realmente, o Alossauro se parece muito com o Tiranossauro Rex Ele é um dinossauro bípede e carnívoro Se alimenta de pequenos bichinhos E ele tem os dentes bem afiados E garras fortes nas patas da frente É um eficiente predador De noite, fica sempre à espreita A procura de uma nova presa A cauda do Alossauro é bem longa Ops, que belo mergulho, Nino Dino Seu nome significa lagarto diferente E ele vive em muitos lugares Como as florestas da América do Norte O Alossauro tinha quatro dedos nos pés E sua pegada era fácil de ver Apesar de ser muito temido E ter essa carinha de bravo Ele adora uma boa brincadeira Bom, já é hora de se despedir, não é, Nino Dino? Você ainda tem muitos dinossauros para conhecer Tchau, Alossauro! Mino Dino foi passear na terra dos dinossauros Para conhecer o Brachiosauro O Brachiosauro O Brachiosauro é conhecido como o dinossauro-girafa Que pescoção grande que ele tem, não é, Nino Dino? Seu nome significa lagarto braço Porque eles tinham os braços maiores que as patas Ele é um dos dinossauros mais altos que já existiram Graças a sua altura Passa o dia todo comendo folhas da copa de árvores Como as coníferas Um tipo de pinheiro Nossa! Ele comeu toda a copa da árvore Nino Dino Por isso é tão pesado assim Sua cabecinha é muito pequena Seu focinho é achatado Mas seus dentes são muito longos e afiados As unhas do Brachiosauro são afiadas Cuidado com ele, Nino Dino Ele vive em regiões de florestas na África, América do Norte e Europa Sua cauda é bem longa Uau! Que salto foi esse, Nino Dino? Seu tamanho ajuda a ver tudo bem do alto Inclusive esse lindo pôr do sol Nino Dino, vamos se despedir? Temos outros dinossauros pra você conhecer Tchau Brachiosauro! Nino Dino foi passear na terra dos dinossauros Para conhecer o Velociraptor O Velociraptor O Velociraptor Nossa! Que rápido esse Velociraptor, Nino Dino! Uma de suas características é a velocidade Ele pode correr algo entre 40 e 64 km por hora O Velociraptor é bem pequenininho E se esconde facilmente Ele é conhecido por ser bem zangado Que cara amarrada, hein? O Velociraptor se alimenta de répteis Mamíferos Dinossauros menores E insetos Pobre bichinho Seu nome significa Ladrão Veloz Ei! Ele roubou sua comida, Nino Dino! Seu corpo é coberto de penas Mas ele não voa Sim, Nino Dino! Ele parece uma galinha! Ops! Parece que ele não gostou da brincadeira! Ele anda sempre sozinho Procurando um lugar pra se esconder Sua garra é em formato de foice Com suas garras Ele consegue subir em árvores E contemplar o pôr do sol Na terra dos dinossauros E contemplar o pôr do sol na terra dos dinossauros Nino Dino! Que tal dizer tchau pro seu novo amigo? Temos outros dinossauros pra você conhecer! Tchau, Velociraptor! Nino Dino Foi passear na terra dos dinossauros Para conhecer o Argentinosauro! O Argentinosauro Nino Dino, cadê o seu novo amigo dinossauro? Olha ele aí! Nossa, como ele é grande! O argentinossauro é o maior dinossauro que já existiu! Sua altura pode chegar a 21 metros! Do tamanho de um campo de futebol! Ele também é bem pesadão! O segundo dinossauro mais pesado de todos! Seu peso equivale a 10 elefantes africanos! O maior animal terrestre que existe hoje no planeta! Por isso, ele anda assim, bem devagar! Ele usa seu longo pescoço para alcançar o topo das árvores e conseguir seu alimento! Sim, ele se alimenta de folhas! Seu nome significa lagarto da Argentina! Porque ele vive neste país! Quando a noite cai, ele pode enxergar tudo lá de cima! Olha, Nino Dino! Nada como ver a lua de perto, hein? O ovo chocado pelo argentinossauro tem o tamanho de uma bola de futebol! Mais um gigantão vindo aí! Nino Dino! Vamos se despedir do seu amigo grandão? Você ainda tem muitos dinossauros para conhecer! Tchau, argentinossauro! Nino Dino foi passear na terra dos dinossauros para conhecer o Triceratops! O Triceratops! O Triceratops é um dinossauro diferente! Seu nome significa cabeça com três chifres! Ele é todo vaidoso! E adora desfilar seus três chifres por aí! Seu bico é muito afiado, como o de um papagaio! O Triceratops é muito comilão! E adora devorar uma samambaia! Por isso é assim gordinho! Eita! Não deixou nada pra você, Nino Dino! Depois de comer, ele busca uma sombrinha pra descansar! Que preguiça, hein? Nino Dino, você sabia que o Triceratops tem quase oitocentos dentes na boca? Isso mesmo! Haja dente, hein Triceratops! Ele é bem pesadão! Por isso anda assim, bem devagar, remexendo o rabo! Olha Nino Dino! Você deixou ele pra trás na corrida! Ele vivia no que hoje é a América do Norte! Mais especificamente nos Estados Unidos! O Triceratops usa os chifres para alcançar vegetações mais altas e puxá-las até onde poderiam comê-las! Quando a noite chega, ele se esconde em sua caverna para dormir! Mas seus longos chifres ficam do lado de fora! Quando o dia nasce, lá está ele tomando o seu café da manhã repleto de muitas folhinhas! Bom, já é hora de se despedir, não é Nino Dino? Ainda faltam muitos dinossauros pra você conhecer! Bom, já é hora de se despedir! 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 Obrigado.